Olá, bom dia meu irmão, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início, sem mais delongas, aqui é a nossa terceira aula da nossa classe de cosmocopia, praticando a cosmovisão cristã reformada. Antes da gente entrar no tema dessa aula, na verdade é uma continuação, então acho necessário a gente fazer uma revisão do que a gente já estudou na última aula. A gente está nesse período inicial da nossa aula, fiz uma breve contextualização com o nosso irmão Tiago, na última aula eu tratei sobre o nosso primeiro pressuposto, pressuposto da criação, a gente foi então até o começo da Bíblia, o começo de todas as coisas, quando tudo veio à existência, todas as coisas criadas vieram à existência, e a gente analisou então Gênesis 1, 1 até Gênesis 2, 2, e tiramos algumas verdades preciosas desse texto tão rico. Então, em primeiro lugar, a gente viu, analisando Gênesis 1, 1 e 2, quatro grandes verdades, a gente viu, então, em primeiro lugar, que Deus criou as coisas ex nihilo, né, a partir do nada, a gente estudou, entendeu, em segundo lugar, que Deus criou as coisas espontaneamente, Deus não fez as coisas com base em uma necessidade externa, com base em nada que não fosse a glória própria de Deus, Deus como esse Deus auto-existente, auto-suficiente, ele fez tudo conforme a sua vontade, sem nenhum tipo de limitação, fez as coisas então para que essas coisas lhe agradassem. Deus já existia antes da criação, então a gente viu quatro textos preciosíssimos na nossa palavra, que nos mostravam que já existia então amor, existia a glória de Deus, existia um pacto entre a trindade e já havia comunicação. A gente viu então como que essas quatro verdades, quatro princípios que já estavam presentes no relacionamento da trindade, eles se refletem na criação, eles se refletem na forma como Deus cria o mundo e também na forma como a criação, ela lida tanto com Deus quanto com o resto da criação. E a gente tentou aplicar isso um pouquinho para os nossos relacionamentos, buscando entender se existe o amor, se existe um pacto, uma aliança firmada, se existe comunicação, se existe a glória de Deus nos nossos relacionamentos. E por último, nesse primeiro bloco de quatro verdades, a gente viu também que a criação é uma obra trinitária. A gente vai ver hoje novamente a criação do homem, mas quando Deus cria o homem, ele fala, façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E a gente vê então que essa verdade, esse façamos, envolve, olhando tanto o Colossenses, quanto o João, a gente vê que além do Pai, além do Espírito, que pairavam sobre as águas, o próprio Cristo estava presente na criação, por meio dele, que todas as coisas foram criadas, nos mostrando então uma grande beleza desse evangelho, dessa boa nova, que a criação é sim uma obra de Cristo. A gente deve então compreender, entender a criação não como algo circular, não como algo trivial, mas a criação, as coisas que foram criadas, elas são boas, porque elas foram feitas pelo próprio Cristo. Quando a gente desfruta adequadamente da criação, a gente está desfrutando da criação de Deus, da criação de Cristo, da boa obra de Cristo. E por isso então que esse período aqui de pandemia, de isolamento, nos parece tão angustioso, porque a gente fica então sem poder desfrutar dessa maravilhosa obra de Cristo. Não apenas a gente sentir falta, a gente sentir saudade, podemos cantarmos, louvarmos, adorarmos o nome do Senhor, em comunhão, e participar então do louvor, da obra da redenção, em comunhão com os outros irmãos, mas também quando a gente deixa de desfrutar, de ter essa liberdade, desfrutar por completo da obra de Cristo na criação, a gente também fica como que sentindo saudade desses tempos, desses momentos em que a gente tinha essa possibilidade. A gente tem um segundo bloco de quatro verdades, analisando ali como as coisas foram criadas, a gente tirou outras quatro verdades, só para lembrar os irmãos, a primeira verdade foi que Deus criou as coisas com uma determinada ordem. Quando Deus criou, então, nos seis primeiros dias, a gente viu, então, uma ordem com que essas coisas foram criadas, a gente viu nos três primeiros dias Deus dando forma, nos outros três dias Deus preenchendo essa forma que Ele tinha feito, e a gente viu também outros salmos que mostram a beleza das coisas criadas, e a ordem com que essas coisas foram criadas, e a gente pode entender também por que a gente pode acordar esperando já o sol nascer, o sol se pôr, a gente pode entender que a gravidade está aqui para o nosso bem, porque foi Deus mesmo quem criou todas essas coisas, e Deus é quem sustenta e que mantém essas coisas, a gente não vive em um mundo caótico, em que não há nenhuma ordem, em que não há nenhum tipo de padrão, mas Deus criou mesmo a ordem, o padrão e as leis, seja para a gente viver de um modo mais tranquilo, de um modo a descansar em Deus, mas também até para a gente poder fazer ciência, para a gente poder identificar esses padrões e glorificar o nome do Senhor, entendendo um pouquinho mais sobre eles. A gente viu, então, que Deus criou as coisas com diversidade, então, a gente viu o texto nos mostrando, né, que Deus criou tanto as plantas quanto os animais conforme a sua espécie, a gente explorou um pouquinho dessa ideia de que não foi através de uma simplicidade que Deus criou e que Ele mandou que através dessa simplicidade houvesse uma complexidade, mas Deus criou as coisas com complexidade já na sua origem. Então, a gente falou sobre os ecossistemas variados, a gente falou um pouquinho sobre a quantidade quase que infinita, para nós, né, compreendemos aqui desse lado da Terra, a quantidade de estrelas, de elementos que existem no universo. A gente viu um pouquinho também sobre essa diversidade nas plantas, nos animais, nos sabores, nas texturas, ou seja, o mundo, ele todo foi feito com diversidade, com complexidade, para nos mostrar um pouquinho do tamanho, da grandeza desse nosso Deus. A gente viu uma terceira verdade que Deus fez as coisas em seis dias e Ele foi colocando, então, dobradiça ali no texto para nos mostrar sobre essa pausa que havia entre um dia e outro e também o descanso dEle no sétimo dia, depois de toda a sua criação. E aí, talvez, o principal ensinamento é que Deus nos ensina, então, sobre trabalho e sobre descanso, sobre esse nosso papel tanto de trabalhar, de produzir, de colocar a mão na massa e também de descansar, de saber que nós somos, não somos Deus, nós somos limitados, nós temos nossas capacidades limitadas por Deus. Então, a gente aprende também um pouquinho sobre como é o nosso trabalho, não só aqui nessa Terra, mas o nosso trabalho para Deus. A gente deve tanto trabalhar para Deus, tanto trabalhar na obra de Deus, a gente faz isso de diversas formas, mas também nos ensina a descansar, a aguardar e a esperar nele, tanto nos períodos bons quanto nos períodos difíceis. Esse Deus que nos ensina a trabalhar e a descansar e a viver a vida em mim do nosso tempo adequadamente, e os nossos esforços também. Por último, a gente viu que tudo que Deus criou é bom, e aí, à medida que Ele ia criando cada uma das coisas, Ele falando e viu Deus que isso era bom. E, ao final, Ele fala que tudo era muito bom, mostrando, então, que não apenas o todo era bom, mas cada parte, cada parte em si era boa, não apenas quando o conjunto todo estava completo. A gente viu, então, uma ilustração maravilhosa, nos contando um pouquinho mais sobre essa certeza de que esse mundo é bom. E aí, a gente contou aquela história sobre Deus ter criado, e Deus ter preparado um lugar especial. Acho que quem já casou tem essa experiência, talvez, mais vívida, de que quando você prepara o seu casamento, você escolhe o melhor local, você escolhe a melhor comida, você escolhe a melhor vida. E Deus fez isso aqui quando Ele criou esse mundo. Ele escolheu o mundo, uma terra aqui para colocar o homem, e Ele escolheu, então, os melhores animais, as melhores frutas, as melhores flores, as melhores paisagens, a melhor temperatura, para que a gente pudesse viver nesse mundo e ter, então, um dia em que Ele pudesse vir e casar a sua noiva aqui nessa terra. E a gente imaginou, então, como vai ser essa nossa casa futura, esse lugar que Deus tem preparado, onde Ele mesmo é o arquiteto e o próprio construtor desse novo céu, dessa nova terra, onde a gente vai habitar com Ele, então, eternamente. Mas até acabar essa festa, esse casamento, a gente foi colocado aqui para desfrutar adequadamente desse mundo. Amém, meus irmãos? Então, hoje a gente continua. A gente, como os irmãos viram, a gente tem uma visão bem geral, bem completa sobre a criação, e hoje a gente vai analisar especialmente aqui um pouquinho mais sobre a criação do homem. Tá bom? Meu fone está caindo um pouco, eu vou tentar colocar a mão nele aqui pela última vez, mas os meus irmãos me perdoem aí se ficar ruim de novo a questão do sono, tá bom? Mas eu sinto que se eu não arrumar vai cair. Gênesis 1, 26, 2 a 17, é o texto que a gente vai ler agora. Peço que os irmãos abram as suas bíblias, e se não tiverem aí também as mãos, acompanhem aqui a leitura. Diz o seguinte, Também disse Deus, Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, e sujeitai, iluminai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão sementes, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, e suvo será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, no sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como criador, fizera. Esta é a gênesis dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma árvore do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizeram chover sobre a terra, e também não havia homem para lambrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente, e plantou o Senhor Deus um jardim no Elen, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía do rio do Elen para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em quatro braços. O primeiro chama-se Pisão. É o que rodeia a terra de Avila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o vidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cux. Pois bem, meus irmãos, Hoje, então, a gente leu um texto avançando nesse conhecimento sobre a criação, e hoje o que a gente vai ver, então, é um pouquinho sobre a criação do homem. O nosso foco principal aqui vai ser mostrar que o homem é a coroa da criação. Ele foi algo especial feito por Deus para mostrar a criação, um pouquinho da imagem, da semelhança de Deus. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver alguns minúcios aqui nesse texto que nos mostram, então, o movimento especial de Deus ao criar o homem, a declaração especial de Deus quando ele cria o homem. A gente vai ver que Deus, ele fala que ele criou o homem, e ele fala também que o homem, ele é corpo e espírito. Vamos lá. Alguns textos que nos elucidam sobre essas coisas, os textos estão aí. Vamos ler cada um deles. Primeiro, então, o envolvimento especial de Deus ao criar o homem, Gênesis 1, 26. Antes de ler o Gênesis 1, 26, eu trouxe aqui tanto Gênesis 1, 14, quanto Gênesis 1, 20, que vão nos mostrar algo bem especial. Olha só. Quando Deus cria, então, todos os luzeiros, quando ele faz, então, as estrelas e as galáxias e tudo mais, olha só como é que Deus fala. Diz também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem a separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Quando ele cria também os animais, ele fala, diz também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as águas sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Note que nesses dois termos usados, é Deus falando com a palavra da sua boca, ele fala, povoem as águas dos enxames, ele fala, haja luzeiros no firmamento, como que apenas dando uma ordem às coisas, então, sendo criadas. O que a gente vê aqui, quando Deus cria também os outros animais, ele fala, produz a terra seres viventes, e quando ele nos fala aqui sobre a criação do homem, a gente vê de um modo diferente essa criação do homem. A gente vê como que uma participação especial de Deus na criação do homem, é como não apenas ele falando, age, produza, povoe, como a gente viu nos outros textos, mas é Deus como que convocando a trindade, então, meio que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo falando, vem cá, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, e etc. Então, o que a gente vê aqui é como que Deus, quando ele vai criar o homem, ele meio que busca trazer algo mais pessoal, então, a gente vê aqui, não está apenas na terceira pessoa, dando uma impessoalidade na criação, mas ele traz para a primeira pessoa como que façamos, vamos nós aqui sentar e vamos moldar, vamos colocar esse homem aqui nesse lugar conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A gente vê aqui o modo, o verbo que é usado, a pessoalidade de Deus sendo colocada aqui mais claramente quando Deus cria o homem. Uma segunda verdade, então, que a gente vê é a declaração especial de Deus quando ele cria o homem. Então, o que a gente vê no versículo 31 é que quando Deus ele cria o homem ele de modo muito especial ele fala assim, viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom houve tarde e manhã o sexto dia. Foi bem, meus irmãos, o que eu quero é colocar aqui para vocês, o meu ponto aqui é que quando Deus, quando ele acaba de criar o homem, ele fala não apenas que aquilo era bom, mas ele declara então que aquilo era muito bom. antes tudo tinha sim a perfeição, tudo antes tinha um determinado nível de bondade, mas quando Deus cria o homem é como se as coisas elas sobem um nível na criação, elas sobem de degrau de bom para muito bom. A declaração de Deus quando ele vê a criação do homem, quando ele termina de criar todas as coisas, especialmente o homem, então é como que a cereja do bolo fosse colocada e Deus vinha e se declarasse de forma bem especial que a criação não tinha subido de nível, ela tinha se tornado então agora muito boa. Mas, novamente, Gênesis 1,27 ele ressalta algo muito especial sobre a criação do homem. Olha só, quando a gente vê aqui Gênesis 1,27 olha os termos que são utilizados. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus fala que Deus criou o homem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O que a gente vê aqui é que três vezes quando Deus criou o homem, ele fala essa palavra criou, como que Deus afirmando, eu criei, eu criei, eu criei o homem. E a gente vê então que quando Deus fala três vezes nessa linguagem que foi escrita aqui no Antigo Testamento, quando Deus ressalta de maneira quantitativa, um termo que é utilizado, quando Deus usa que ele é santo, 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 quando ele fala que ele criou, 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 é como que ele trazendo, chamando a nossa atenção para a criação de uma maneira especial. Esse texto aqui de Gênesis, a gente nota que pouquíssimas vezes a gente vê a palavra criação sendo colocada aqui nesse texto, mas quando ele fala sobre a criação do homem, ele traz então das cinco vezes que esse termo é utilizado, três vezes estão aqui utilizadas quando Deus cria o homem, justamente para poder mostrar que o homem ele faz parte dessa coroa da criação, ele é algo especial feito por Deus. Novamente em Gênesis 5, 1 e 2, quando o autor aqui de Gênesis fala sobre a criação, ele ressalta, ele fala novamente três vezes sobre a criação do homem. Olha só, Gênesis 5, 1 e 2. Esse é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Então, novamente, ao falar sobre a criação, a gente vê Deus falando que ele criou, criou, criou o homem. Meus irmãos, Deus criou o homem, Deus te criou, Deus criou o homem e mulher. E isso é sim uma criação especial de Deus. A gente não é como o restante da criação, mas a gente é, digamos, superior à criação. A gente é, realmente, a coroa da criação. Se você não está convencido desse envolvimento especial de Deus, dessa palavra, desse termo que é utilizado, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando Deus fala, então, que após a criação do homem, as coisas tinham se tornado muito boas e que Deus criou, criou, criou. Por último, o que a gente vê nesse texto aqui, ao criar o homem, Deus, ele cria tanto o corpo quanto o Espírito. Olha só, que interessante. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser a alma vivente. Acho, meus irmãos, que aqui, quando Deus cria o homem, ele cria o homem do pó da terra, mas, ao mesmo tempo em que ele cria o homem do pó da terra, ele também sopra no homem o fôlego de vida. E o homem, então, corpo e alma passam a ser alma vivente. O que a gente vê aqui é que, quando a gente olha Gênesis 1, 11 e 24, é que as outras criaturas, as outras criações de Deus, elas também vieram do pó da terra. Olha só, Gênesis 1, 11, produz a terra ervas que dêem semente. Quando ele fala, então, sobre os animais, ele fala, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie. Então, a gente vê que o homem, assim como os demais animais, assim como as demais plantas, ele também foi criado do pó da terra. O homem, ele tem essa parte material, ela é feita, então, dos mesmos materiais que os animais, que as outras plantas, ele possui, então, carbono, cálcio, magnésio, enfim, água e esses outros componentes que estão presentes também nos outros animais, nas outras criaturas. Mas, o homem, ele não tem só essa parte material, o homem também, ele é formado pelo Espírito. E essa parte espiritual, ela, então, ela é vinda de Deus, é Deus quem sopra essa parte especial, mostrando, então, como que Deus doando uma parte dele, assim como a terra doou uma parte para que o homem fosse feito, também a gente vê, então, Deus doando uma parte para que o homem pudesse, então, de maneira completa, ser formado a partir tanto da terra quanto da terra. quanto do próprio Deus. Mas, irmãos, o que eu queria reforçar aqui é que, hoje, a ciência, ela tenta mascarar esse ponto que a gente está tentando reafirmar aqui, que o homem, ele é, sim, a coroa da criação. O homem, ele é formado de maneira diferente do resto da criação. Quando a gente estuda ali, né, taxonomia, quando a gente estuda sobre os reinos, animais, vegetais e minerais, o que a gente vê, então, é que o homem, ele é colocado dentro desse reino animal, como se ele fosse apenas mais um dos animais, né, um animal que agora pensa, né, o homem homo sapiens. Mas o que nós cremos, o que a Bíblia está nos informando e está nos ensinando aqui nesse primeiro momento, é que o homem, ele é diferente de todos os outros animais. Ele é diferente de todos os outros vegetais. Claro que nós nos parecemos mais com os animais do que com as plantas, né, nós estamos em uma outra categoria. A verdade é essa, nós estamos em um outro nível de criação. Nós não fazemos do, nós não fazemos parte desse reino animal, mas nós somos a coroa da criação. É isso que Gênesis 1, aqui, ele quer reforçar para nós, que nós somos um nível diferente da criação. Olha só o que está escrito lá em Salmo 8, 3 a 9. Diz o seguinte, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos e todos os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, qual maravilhoso em toda a terra é o teu nome. Olha só, parece que há um grande contraste aqui nesse Salmo, né? Deus fala assim, que é o homem que dele te lembres, o salmista fala, que é o homem que dele te lembres, e em um outro momento a gente vê assim, por um pouco fizeste um homem menor do que Deus e de glória e de honra o coroaste. A gente fica, parece, né, que o homem é pequeno e Deus nem lembra dele e o homem é algo grande e ele é cheio de glória e de honra. A verdade é que o texto aqui, quando a gente se compara com Deus, quando a gente nos compara, então, em relação a Deus, a verdade é que o homem não é nada. Existe um grande abismo entre o homem e Deus, e então, se comparando com Deus, o homem não é nada, né? O homem, ele, enfim, é infinitamente inferior ao próprio Deus. Mas quando nós nos comparamos ao resto da criação, a grande verdade aqui é que, comparado com a criação, o que a gente pode entender é que a gente foi feito, então, um pouco menor do que Deus. A gente é cheio de honra, a gente é cheio de glória, uma glória, digamos assim, superior ao restante da criação. E isso nos mostra, então, que assim como existe uma grande lacuna entre nós e Deus, existe também uma grande lacuna entre nós e o restante da criação. ou quando a gente vê ali para o próprio relato de Gênesis 1, 26 e 27, a grande verdade é que nós somos, então, feitos é a imagem e a semelhança de Deus. Essa glória, esse ser um pouco menor do que Deus, então, está refletido ali em Gênesis quando ele nos afirma que nós somos feitos, então, a imagem e semelhança de Deus. Meus irmãos, a grande verdade é que nós, de alguma forma, nós fazemos transparecer a Deus ao resto da criação de uma maneira em que nenhuma outra criatura ela o faz transparecer. Então, aqui em Gênesis 1, 26 e 27, a gente vê o homem sendo criado à imagem e semelhança de Deus. Em primeiro lugar, a gente tem que entender, então, que essa imagem e semelhança existe algum tipo de conflito, de entendimento sobre o que significa essa imagem e semelhança, mas a grande verdade é que essas palavras, elas parecem descrever a mesma coisa, como que uma imagem que realmente é muito parecida com Deus. Essa palavra imagem que aparece em Gênesis 26, é a palavra que é a mesma palavra usada para esculpir, como que Deus, tendo feito o homem uma escultura do próprio Deus, uma grande obra de arte do próprio Deus, essa palavra semelhante tem a ver com ser igual, ser parecido, ou seja, ser imagem e semelhança de Deus significa, então, que nós somos colocados como uma escultura, como uma representação especial para se parecer muito com Deus e para que, então, o restante da criação pudesse entender e compreender melhor a Deus a partir de nós, a partir do homem. E o que precisa ficar claro é que ele começa aqui, o homem, então, ele não carrega essa imagem como sendo um objeto, então, que o homem possa perder, mas o homem, ele é formado, ele é a imagem de Deus. Eu sou a imagem de Deus, você é a imagem de Deus, quando chega a queda, é claro, o homem cai e essa imagem, de alguma forma, ela é afetada, mas o que a gente precisa entender e compreender é que nós ainda permanecemos sendo imagem e semelhança de Deus. Ninguém perde a imagem e a semelhança de Deus. E aí, como que nós nos assemelhamos a Deus? E aí, a gente vai recorrer, então, aqui, à confissão de fé de Westminster, que vai nos mostrar, então, como que nós somos imagens e semelhança de Deus? Olha só, como criou Deus o homem? E aí, a pergunta é 17, né? Deus, a resposta, depois de perfeito de todas as mais criaturas, Deus criou o homem macho e fêmea, formou-lhe o pó e a mulher da costela do homem, doutor de almas viventes, racionais e imortais, pelos conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e poder para cumprir com domínio sobre as criaturas, contudo, sujeitos a cair. Olha só, meus irmãos, então, como que nós nos assemelhamos a Deus, como que nós fomos feitos a sua imagem? O texto nos diz, em primeiro lugar, a confissão e a Bíblia, nos dizem, então, que, diferente dos outros animais, nós possuímos um conhecimento diferente, diferenciado, que é conforme a imagem e semelhança de Deus. E esse conhecimento, ele tem a ver, então, com o desenvolvimento de conhecimento. É inegável, que os outros animais possuem algum tipo de conhecimento. As formigas, elas fazem formigueiras impressionantes, elas carregam um peso muito maior do que o seu próprio corpo, os golfinhos também, fazem aqueles truques que deixam a gente maravilhado, com vontade de dar um abraço ali, aquelas criaturas tão fofinhas. As tartarugas também, a gente poderia dizer, elas possuem um conhecimento também maravilhoso, elas voltam até o lugar em que elas nasceram para poder novamente desolvar ali os seus ovos. Mas o que a gente está dizendo é que, diferente de todas essas criaturas, a gente é o único ser capaz de desenvolver, acumular, transmitir e avançar no conhecimento. Apesar de os outros animais possuírem algum tipo de conhecimento, quando a gente olha para trás e vê a forma como o pinguim, como a flora, como o espolar, enfim, a própria tartaruga e a formiga vivem, elas estão fazendo praticamente a mesma coisa que elas faziam há 60, 80 anos atrás. E nós, nós estamos avançando, nós estamos desenvolvendo um conhecimento que nos leva a viver, a transformar o mundo em que nós vivemos de uma maneira totalmente diferente. Então, quando a gente olha para a forma como nossos avós, como nossos bisavós viviam e entendiam as coisas, o que a gente vê aqui há sim um grande conhecimento, um grande desenvolvimento quando a gente compara esse conhecimento que a gente tem com o resto dos animais. Na verdade, o que eu preciso contar para os irmãos é que não existe esse negócio de escola de karatê para tartaruga e que as tartarugas vão vencer os inimigos ou nem mesmo faculdade de macaco é algo impensável para a gente compreender. Isso não é algo palatável, então, o nosso entendimento, conhecimento, porque, de maneira muito diferente dos animais, nós e apenas nós, nós avançamos, acumulamos, transmitimos esse conhecimento das coisas que foram criadas. Então, o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus porque é diferente dos outros animais, a gente pode avançar, a gente pode transmitir, a gente pode conhecer as coisas criadas por Deus. Mas quando a gente fala de conhecimento, desse conhecimento especial que o homem possui, não é apenas o conhecimento das coisas dessa terra, mas também o conhecimento especial acerca de Deus. E além de avançar no conhecimento das coisas criadas, o homem foi criado para ter conhecimento de Deus, para ter um conhecimento relacional com Deus. Era com o homem, então, que Deus vinha se encontrar na viração do dia, para que o homem pudesse aprender com Deus, aprender a viver e a conversar com Deus. Foi com o homem, então, que Deus fez um pacto, pois só o homem que era a imagem e semelhança de Deus. E, meus irmãos, esse conhecimento, ele nos deve levar à prática, porque quando a gente conhece a Deus e apenas a gente tem esse conhecimento especial de Deus, o restante da criação deveria, então, ser impactado pelo nosso conhecimento de Deus. A forma como nós nos relacionamos com essa criação, com as outras criaturas, com o próprio homem, ela deve refletir o nosso conhecimento de Deus, o nosso relacionamento com Deus, esse conhecimento de Deus, esse avançar que Deus nos permite ter, essa aproximação que Deus nos permite ter dele, deveria, então, nos levar a lidar com as coisas desse mundo de uma maneira diferente. E a gente deveria, então, agir e atuar nesse mundo de uma maneira diferente. Deixa eu mostrar para os irmãos um pouquinho sobre como, e aqui é um texto que nos mostra como a gente pode, então, de maneira diferenciada, lidar com essa criação a partir de um conhecimento que a gente tem com Deus. de um sistema no livro Encontrei Jesus numa festa em Israel, ele conta uma história, diz o seguinte, na década de 30, no estado rural de Iowa, um poeta conta acerca de como seu pai tratava os animais da fazenda. A lavagem diária de leite desnatado e fubá usando uma lata como medida, a pai acrescentava na noite de sábado uma porção dupla do suplemento mineral perfeito do pite para o café da manhã de domingo dos porcos. Na manhã de domingo, a mistura havia espumado e transbordado do barril e formado uma crosta tão espessa na superfície que precisava ser servido como uma pá. Era que nem servir pão doce com glacê para os porcos no domingo. Cada um de nossos quatro cavalos Roy, Bob, Frank e Snoddles recebia um galão adicional de aveia no domingo de manhã. Cada uma das vacas recebia meio galão adicional de farinha de milho. As galinhas recebiam um galão adicional de grão de milho para ciscar no chão. Nem mesmo na época da debula os nossos cavalos encorpados precisavam de mais aveia mas ainda assim se refestelavam de bom grado. E papai explicava assim Nós confiamos em Deus como os animais confiam em nós. Para eles nós somos seu conceito de Deus nós somos a imagem de Deus o amor de Deus para os animais flui por nosso intermédio e como conhecerão o amor de Deus se nós não os mostrarmos? Como saberão distinguir o Deus do Senhor dos outros dias? De que modo podemos lhe fazer um agradecimento se não pelo alimento ele geme pelo sábado eterno junto com o restante da criação e a nossa tarefa é proteger esse mundo e fazê-lo sentir um pouquinho da glória da restauração que está por vir por causa do nosso pecado e da nossa destruição. que texto maravilhoso meus irmãos nos mostrando então como nós a partir de um conhecimento que nós temos de Deus podemos refletir então esse conhecimento esse relacionamento e essa imagem que nós temos de Deus pode então se refletir através do nosso agir do nosso atuar para com o restante da criação. mas vamos lá vamos avançar a gente viu então que nós somos imagem e semelhança de Deus nós não perdemos essa imagem e semelhança de Deus e isso se reflete então no nosso conhecimento que nós temos de Deus mas se reflete em segundo lugar também a algo que foi colocado por Deus dentro de nós que se refere a sua retidão e a sua santidade então além de nós termos sido feitos para termos conhecimento de Deus Deus colocou a lei dele escrita no nosso coração e o homem unicamente é o homem que possui essa lei escrita no seu coração e é o homem unicamente o homem que tem então esse senso de moralidade de retidão e de santidade a verdade é que assim como Deus é santo ele nos criou também para que nós fôssemos santos assim como Deus é puro ele também nos criou para que nós fôssemos puros e Deus então que foi quem nos criou que é o nosso padrão nós devemos então seguir não o padrão dos homens em relação a moralidade em relação a santidade em relação a retidão nós devemos seguir então esse padrão de Deus e Tiago já falou um pouquinho que em todas as culturas em todas as sociedades a gente vê então esse senso de retidão esse senso de moralidade em cada uma das sociedades se você não viu ele na terceira parte da aula o Tiago trata muito bem disso mas fazendo um contraponto aqui com o restante das coisas que foram criadas o que eu queria reforçar para os irmãos é que apenas nós de toda a criação possuímos esse senso de moralidade quando a gente pensa nos outros animais de maneira alguma a gente pensa nesses animais como tendo esse senso de retidão como tendo esse padrão moral a ser seguido ninguém se refere a um cachorro dizendo que cachorro piedoso depois que ele foi batizado ele não mate mais ele não morde mais ele não vira mais o lixo ele se tornou um animal santo ele se tornou um animal puro a gente sabe que os animais muitas vezes eles refletem o caráter do próprio dono algumas astras são mais difíceis do que as outras mas o que a gente vê é que em nenhum lugar a gente vê por exemplo o síndico do prédio aplicando multa ao cachorro para o descumprimento de uma regra a gente cobra do dono do cachorro o comportamento adequado do próprio animal porque a gente sabe que esse senso de moralidade esse senso de retidão esse senso de ter o padrão moral é um senso então que apenas o homem tem e nenhum dos outros animais eles possuem a verdade então é que se nós não tivéssemos sido criados por Deus se não tivéssemos sido criados a imagem semelhante de Deus não haveria o porquê nós esperarmos que as pessoas agissem com ética mas nós esperamos sim que as pessoas sejam honestas que as pessoas não mintam que as pessoas não se corrompam porque a gente entende e de alguma maneira a gente compreende mesmo quem é pecador quem não tem esses mesmos pressupostos que nós que o homem ele foi sim criado a imagem semelhante de Deus com a lei escrita no seu coração e a gente espera então das pessoas retidão e santidade e esse ponto aqui é muito interessante porque às vezes a gente se pega falando que errar é humano que errar muito é goiano como alguns gostam de dizer mas a grande verdade é que nós não fomos criados para errar nós não fomos criados para poder pecar nós fomos criados sim com essa possibilidade mas a grande verdade é que Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que a gente não pecasse para que a gente não cometesse esse tipo de pecado ou de injustiça tanto com Deus quanto também para com os nossos irmãos mas meus irmãos esse senso de nós sermos imagens semelhantes de Deus isso deve mudar e abalar radicalmente o nosso modo de viver e aqui eu já vou caminhando para o final da nossa aula quando a gente pensa por exemplo acerca do racismo e aqui racismo numa visão bem geral que é a ideia de que alguém é superior a outra pessoa porque essa outra pessoa ela não possui determinada característica física mesmo quando a gente denigra a imagem de pessoa porque ela possui algum tipo específico de característica quando a gente pensa que o homem todo homem foi criado em imagem semelhante de Deus o racismo ele deveria cair por terra e aqui quando a gente entende racismo acho que a principal maneira como a gente compreende isso aqui no nosso país ainda é em relação ao racismo a partir da cor da pele quando algumas pessoas então acham que outras são inferiores porque elas possuem um tom de pele diferente do seu meu irmão o que a Bíblia está nos dizendo é que independentemente da cor de pele todos somos imagens semelhanças de Deus todos possuímos então o mesmo valor diante de Deus e considerar alguém superior uma raça superior a outra é simplesmente pecado porque eles consideram esse pressuposto básico de que todos fomos criados por Deus todos fomos criados então a partir então de uma imagem para refletir o próprio Deus de modo que nenhum nenhuma pessoa ou outra pessoa reflete mais a Deus é mais imagem ou mais semelhança de Deus do que a outra pessoa mas não só o racismo em relação à pele a gente fala então também de gênero que a gente como cristão precisa afirmar é que nem homem nem mulher possuem em um sentido em algum sentido mais imagem ou mais semelhança de Deus quando a gente olha então para culturas como a própria China em que ali aquele controle de natalidade leva as pessoas de alguma maneira a abortar filhos quando eles sabem que vai nascer uma menina e não é um menino ou mesmo nós quando o chá de revelação sem querer a gente acaba comemorando mais quando vem um determinado gênero ou outro nos mãos a gente precisa entender que como imagem e semelhança de Deus tanto homem quanto mulher eles têm o mesmo valor e eles merecem ser valorizados e honrados da mesma forma porque ambos são imagem e semelhança de Deus a gente poderia pensar também em porque que a gente vê tanta diferença e as pessoas tratando pessoas em cargos em posições diferentes de maneira tão diferente a gente vê histórias da igreja católica lá atrás quando educava apenas uma parte do clero deixava outra parte então ali das pessoas mais simples sem o conhecimento sem o aprendizado e colocava então essas pessoas como tendo uma capacidade uma aproximação de Deus diferenciada como que tendo mais imagem de Deus sendo mais semelhante a Deus merecendo um tratamento diferenciado ou mais honra do que as outras pessoas porque isso deveria acontecer se ambos somos imagens semelhantes de Deus quando a gente vê então na própria Índia uma sociedade que é formada por meio de castas em que algumas pessoas são mais valorizadas do que as outras em lugares então em que até alguns animais são mais valorizados do que o próprio homem nós vamos o que a gente precisa entender é que entendermos o homem como sendo imagem e semelhança de Deus nos implica a entendermos que qualquer que seja a nossa posição qualquer que seja o nosso cargo qualquer que seja a nossa a nossa nascência de onde a gente vem nada disso nos faz menos imagem menos semelhança de Deus tanto pastor quanto alveira quanto chefe quanto subordinado quanto as pessoas que estão ao nosso redor como você mesmo você deve se enxergar como imagem e semelhança de Deus e as outras pessoas também como imagem e semelhança de Deus mas pense também meus irmãos nesse momento nos eficientes físicos ou naqueles que tem algum tipo de doença meus irmãos por mais quebrada que uma pessoa seja seja no seu corpo seja na sua mente o nosso entendimento é que essa pessoa ela ainda espelha o seu criador nós não podemos ter qualquer tipo de nojo de repulso de sentimento que tal ou tal pessoa por determinado motivo ela é pior ou melhor ou ela merece menos ou mais respeito por causa da sua condição física a verdade é que depois da queda todos nós somos como que espelhos quebrados trincados mas uns mais quebrados que os outros em determinados lugares mas todos nós continuamos sendo imagem sendo semelhança de Deus então irmão qualquer deficiente qualquer aidético qualquer pessoa com coronavírus que esteja aí do seu lado ou com qualquer outro tipo de doença essa pessoa também merece honra ela merece cuidado ela merece proteção ela deve ser tratada de maneira digna nós injuriarmos as pessoas nós tratamos as pessoas de maneira diferente qualquer que seja a condição dela e nós estarmos desmerecendo aquilo que é imagem aquilo que é semelhança de Deus que foi colocado com o mesmo valor com o que todas as outras pessoas todos os outros homens e mulheres também foram criadas mas a grande pergunta talvez seja nesses nossos dias mas quando que começa essa imagem em semelhança de Deus meus irmãos a Bíblia não nos diz quando começa essa imagem quando termina essa imagem em semelhança de Deus a grande verdade é que nós devemos levantar então uma bandeira extremamente clara contra o aborto porque aquele feto que está ali na barriga da mãe ele não é apenas um pedaço de tecido ele não é apenas matéria ou mesmo um pedaço da mãe mas ele é um pedaço ele é a imagem ele é a semelhança do próprio Deus se desenvolvendo dentro dele quando a gente então mata essa imagem semelhança de Deus a gente está então em não só esse tipo de assassinato mas assassinato com outras pessoas nós não estamos ferindo apenas a pessoa uma coisa que foi criada mas nós estamos ferindo a própria imagem e semelhança de Deus algo que tem valor infinito diante de Deus para acabar então meus irmãos todas as nossas relações elas devem ser vistas sobre essa perspectiva de que nós todos nós somos imagem e semelhança de Deus todos nós somos criados como essa coroa na criação nesse tempo de pandemia muitas vezes é difícil conviver com a pessoa 24 horas do seu lado devem ter muitos cônjuges cônjuges que devem estar com relacionamentos difíceis ao viver de maneira talvez tão próxima como jamais tinham vivido ou mesmo os irmãos brigando o tempo inteiro um pegando coisa do outro comendo mais do que deveria coisa que era da outra pessoa o mesmo relacionamento com os chefes em tempo de home office que se exige algo a mais enfim que não deveria ter sido exigido ou mesmo aquele vizinho xarope que não consegue lidar bem com as crianças elas fazem muito barulho ali na sua casa ou mesmo aquele velho que está passando o dia inteiro sem máscara passeando na frente da sua casa irmão todas essas coisas todas as pessoas que estão ao nosso redor por mais difíceis que elas sejam elas continuam sendo imagem e semelhança de Deus mesmo alguém que esteja abaixo de você que esteja te servindo em um nível hierárquico aí no seu trabalho ou mesmo o cara do iFood atendente do supermercado uma senhorinha da limpeza ou mesmo o ex ou atual presidente da república todos devem ser tratados com dignidade todos devem ser tratados com honra porque todos são imagens semelhança de Deus quando nós atacamos humilhamos tratamos maus e ferimos nós estamos como que ofendendo o próprio criador e não se esqueça se a gente não consegue amar lidar bem com as pessoas que estão ao nosso redor as pessoas que nós vemos pessoas que foram colocadas pelo próprio Deus para espelhar o próprio Deus isso é um grande sinal que nós não amamos que nós não honramos ao Deus que a gente não vê não lembre-se meu irmão as pessoas que foram criadas por Deus elas são imagens semelhança de Deus e elas devem e merecem respeito que a gente possa então a partir desse entendimento adequado acerca da criação do homem o homem sendo então a coroa da criação sendo imagem e semelhança de Deus que essa grande verdade ela possa mudar e moldar a forma como nós lidamos com os nossos relacionamentos vamos orar a Deus oh pai muito obrigado porque nós somos a coroa da criação muito obrigado porque o senhor nos ama porque o senhor cuida de nós obrigado porque o senhor nos criou de maneira tão especial que a gente possa compreender entender isso que a gente possa Deus amar as pessoas que estão ao nosso redor amar a Deus aqueles que estão próximos de nós e que a gente possa então lidar nos nossos relacionamentos da maneira adequada glorificando e louvando e honrando ao senhor também honrando e tratando da maneira adequada quem está perto de nós perdoa os nossos pecados perdoa o pai quando a gente se excede quando a gente se acha superior às demais pessoas mas que a gente possa Deus amar ao senhor e através desse relacionamento desse conhecimento que a gente tem de nós que a gente possa então agir com quietidão com santidade para com o senhor e também para com as outras pessoas esse é o nosso pedido esse é o nosso oração no nome de Jesus amém Amém Amém